Agora é tarde, olha aí pessoal, agora é tarde, as galinhas vieram lá de cima, saíram lá de cima, desceram e vieram aqui para baixo, que tem essa graminha aqui na velha da casa, elas estão me acabando com a graminha, aproveitando, mostrando aqui, quem está aqui pertinho, quem fica só atrás da gente, ele é o tempo todo, esses dois aqui, é o tempo todo atrás da gente. Vai dar uma voltinha, arruma encreco com a galinha, arruma encreco com o galo, mas na mesma hora não reage, não faz nada, então passa batido. Né Rafael? Vai Rafael, vai tomar um banho ali, vai. Vai para onde? Vem aqui Rafael, vem. Olha o meu galinho, olha, o meu galinho caipira, tudo soltinho, já fizeram a postura dela, agora é mais ou menos, vai dar umas 3 horas da tarde, Elas mariscam, faz bastante bagunça aqui na beira da casa, vai vir mais descendo, olha. O problema aqui, nós estamos com muito galo, nós temos 13 galos desse tipo, olha. E a gente tendo a acabar com pouco, mas fica com pena de saber dele, e meu filho também não gosta que mate, então fica aí com um monte de galo, só comendo, e a gente acabando tendo de vender muitos ovos que já vão galado por eles, porque eles ficam soltos juntos, a gente não tem como separar todos. Então Rafael, só dando a passeada dele, vai para um lado, vai para o outro, vai Rafael, tomar um banho, vai, vem aqui tomar banho, vem Rafael, tomar um banhozinho, ele gosta de água, mas hoje não sei porque ele fica só de fora. Então, vamos lá na frente. E aí, a maioria das galinhas estão lá para cima, mas essas daqui desci, ah não, estão descendo agora mais. Olha só o tipo de galo que está vindo ali, olha. Olha que bonito. Só que eu fui falar que ele estava vindo, ele voltou. Prontinho, assim nós temos quatro, eu acho, tem um lá que eu não posso nem soltar porque é um encrenqueiro, arruma confundindo todo mundo e quando começa a brigar não quer parar de jeito nenhum, nem a gente vai botando a mão nele para tirar, ele quer vir em cima da gente, indo beliscando, então está preso, as vistas estão com muita saúde, agora está e eu não posso, não sei, não sei, não sei, não sei. Eu acho que a brigar de álice e A maioria estão na sombra, as galinhas não estão aqui, procurando sombra lá para cima. Olha aí Rafael, vai tomar banho não? Deita aí dentro da água e deita aí Rafael. Olha, deita aí Rafael, deita. Olha aí Rafael. Gente, quem gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreva no canal, isso ajuda muito a fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo nos grupos dos amigos da família. Muito obrigado a todos, fique com Deus.